Você esteve como é ver o que foi que ela falou Diga a verdade sim, falo em mim, ainda gosta de mim Ou será que esqueceu tanto amor que chorou E a saudade morreu, quando o mar começou Sei se já ouviu, e esse alguém é agora que fui eu Eu vou comer mais mesmo assim, diga a verdade sim Você esteve como é ver o que foi que ela falou Diga a verdade sim, falo em mim, ainda gosta de mim Ou será que esqueceu tanto amor que chorou E a saudade morreu, quando o mar começou Sei se já ouviu, e esse alguém é agora que fui eu Eu vou comer mais mesmo assim, diga a verdade sim Sei se já ouviu, e esse alguém é agora que fui eu Eu vou comer mais mesmo assim, diga a verdade sim